Com a máxima brevidade, teremos necessariamente nos focar na revisão das carreiras especiais, não revistas, na formação e qualificação dos trabalhadores num mundo que está interruptamente, num processo de mudança, transição digital e tecnológica e na alteração que é fundamental da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Ao contrário do que se deu nas duas últimas relaturas, as quais, fruto da conjuntura política e o equilíbrio parlamentar que se vivia, as negociação coletiva, resumisse-se a simples exercícios de consulta e audição. Estamos hoje perante um Governo que demonstra vontade de negociar com os trabalhadores, reforçando o papel das organizações sindicais que o representam, dando motivos, Sr. Primeiro-Ministro, para acreditar que a negociação coletiva poderá assumir o lugar de destaque do qual tem sido a redata. Estaremos todos os dias empenhados em dar o nosso contributo, em melhorar as condições de vida dos trabalhadores da administração pública. Hoje o acordo abrange os trabalhadores das carreiras gerais, mas nós não desistiremos dos das carreiras especiais. Onde estão os técnicos superiores de saúde? Onde estão os de investigação científica? Onde estão tantos outros de informática que agora fazem tanta falta e fazem sempre? Onde estão tantos outros que contarão connosco com certeza para fazermos esse caminho. Um caminho que traga mais capacidade técnica à administração pública, mais capacidade de resposta e é com os sindicatos e com as organizações representativas dos trabalhadores que esse caminho se faz. Obrigado. 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 Obrigado.